Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, assistentes, público presente. Convido o vereador Ronaldo Borges para que faça parte aqui da nossa mesa, com ausência da secretária. Gostaria também de convidar o vereador Ítalo Xavier para que faça parte aqui da... Solicito ao segundo secretário, vereador Ítalo Xavier, que faça a chamada de nominagem dos vereadores. Boa noite a todos, Eduardo Coelho dos Santos. Presente. Érico Menezes de Souza. Gidalva Paixão Evangelista. Ítalo Xavier da Silva Pereira. Presente. Ivin Cleia Alves Pinto. Jorge Costa Cruz. Cleberson de Jesus Santos. Ronaldo Borges da Fonseca. Presente. Tiara Silva Araújo. Senhor presidente, o vereador Cleberson de Jesus Santos e a vereadora Gidalva Paixão Evangelista se encontram ausentes. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do ano de 2022, primeiro período legislativo. Em discussão, a ata da sessão anterior. Lembrando que o vereador ou a vereadora esteve ausente, não poderá impugná-la. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que fizesse a leitura da ata, eu não tive tempo de lei. Vou pedir aqui ao segundo secretário que faça a leitura da ata, por favor. Câmara Municipal de Itapé, Estado da Bahia. Ata da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Itapé, referente ao primeiro período legislativo do ano de 2022. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2022, às 20 horas, na sede deste poder legislativo, cito a praça, além da igreja da Fonseca, número 120, centro. Nesta cidade de Itapé, sob a presidência do vereador Eduardo Coelho dos Santos, secretariada pelos Edices de Dalva Paixão Evangelista, primeira secretária, e Cléberson Jesus dos Santos, segundo secretário. Presentes os vereadores, Éricos Menezes de Souza, Ivo Eclé Alves Pinto de Almeida, Ítalo Xavier da Silva Pereira e Ronaldo Borges da Fonseca. Ausentes os vereadores, Jorge Costa Cruz e Tiara Silva Araújo. Aberta a sessão, com presença de número legal, o presidente determinou, A chamada dos vereadores. Em seguida, o presidente colocou em discussão a ata da sessão anterior. Fez o uso da palavra o vereador Éricos Menezes de Souza para solicitar a retificação da ata na parte em que diz respeito à fala do grande expediente, onde, erroneamente, a ata constou que o mesmo parabenizou o empresário Clebinho pela festa acontecida, o que não ocorreu. Sendo a retificação aceita, em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, com a retificação feita. Ordem do dia. Discussão única do projeto de resolução nº 01-2022, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, assinada pelos vereadores Tiara Silva Araújo Alves e Jorge Costa Cruz, derivados dos recursos nº 001 e 002-2022, os quais solicitam a retificação da ata do dia 21 de 3 de 2022. Usou da palavra a vereadora Ivi Clea Alves Pinto de Almeida para solicitar do presidente esclarecimento acerca do pedido de retificação hora anunciado. Com a palavra, o presidente determinou que a proposição fosse entregue à vereadora Ivi Clea, sendo cumprida tal determinação. Em votação, o projeto de resolução foi rejeitado por três votos contra dois, com abstenção do vereador Ítalo Xavier da Silva Pereira, acerca da matéria votada, prevalecendo todo o conteúdo contido na ata da sessão do dia 21 de 3 de 2022. Grande expediente. Fez uso da palavra o vereador Clebis Jesus Santos para solicitar a roçagem da via que liga a sede do município até o trocamento de tapé, para que se evite incidentes envolvendo serpentes. Ainda com a palavra, parabenizou todos os garis pela limpeza constante da cidade, que sempre foi referência à limpeza pública. Após, fez uso da palavra o vereador Ronaldo Borges da Fonseca para dizer que, com a retirada da pauta dos projetos 002 e 003 de 2022, a Casa deverá convidar os empresários que serão beneficiados com as doações dos terrenos para que se construa com ambos um terreno e as empresas empregue em determinada quantidade de funcionários. Sob pena de devolver o terreno ao município. Ainda com a palavra, parabenizou o prefeito Nelito Rosa Pinto pelo dia do prefeito e desejou uma boa semana santa a todos, informando que irá saber do prefeito acerca da distribuição de peixes para a comunidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Eduardo Coelho dos Santos agradeceu as presenças de todos e deu por encerrada a sessão. E, para constar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida, discutida e julgada conforme será assinada pelo presidente e pela primeira secretária, conforme a disposição regimental. Ainda em discussão a ata, hein? Alguém queira discutir? Não havendo o que queira discutir, vamos colocar em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovada pelos presentes. Solicito ao primeiro secretário, o Ronaldo Bois, que faça a leitura do expediente. Itapé, 18 de abril, de 2022. Requerimento. Excelentíssimo senhor Eduardo Coelho, presidente da Câmara de Vereadores de Itapé, Bahia. Senhor presidente, a parlamentar com assento nesta Casa de Leis, no uso de sua atribuição legal, solicita, vossa excelência, que, após ouvido e aprovado pelo doutor plenário, 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 e cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhado expediente ao jeitor municipal, para que este indague ao comando da Polícia Militar de Itapé, por qual razão e com qual embasamento legal e irrespeitável o órgão, vem proibindo tão severamente a realização de paredões de som no nosso município, sendo que nos municípios circunvizinhos, estas festas estão acontecendo com frequência e normalidade, conforme pode ser observado abaixo. Vereadora Ivercleia Pinto. Em discussão aí o requerimento da vereadora. Alguém quer discutir? Não havendo quem quer discutir, vamos colocar em única votação, viu? Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado pelos presentes. Passamos para o grande expediente, que está franqueada a palavra. Alguém queira fazer uso da palavra? está franqueada a palavra. Com a palavra o vereador Ronaldo Borges. Senhor presidente, senhores assistentes, senhores vereadores, eu quero dizer que essa casa analise o projeto dos empresários itapeenses, como Nilson da Piaçava, que está solicitando um terreno para abranger a sua empresa aqui em Itapé, haja visto os caminhões que vêm pegar a Piaçava, está, não está tendo acesso, o acesso está muito apertado e os caminhões como são longos não estão entrando direito para pegar incomodando seus vizinhos lá na fábrica aonde ele tem o estabelecimento dele. E como nós somos sabedores que ele é um empresário que vem gerando emprego há muitos anos em Itapé, é uma pessoa de uma grande credibilidade, tanto ele como o Marcon. Marcon também pediu uma área à Prefeitura Municipal para edificar a sua empresa, então eu peço a vocês que analisem direitinho, vejam e que na próxima semana nós já podemos votar nesse projeto. Muito obrigado e uma boa noite. Ainda continua franqueada a palavra com a palavra do Ítalo Xavier. Boa noite a todos senhores vereadores, seu presidente, público presente. Queria perguntar à vereadora porque Ronaldo leu o requerimento e eu não entendi muito bem o que Ivi pediu sobre os paredões. pode falar o requerimento Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, a todos assistentes presentes aqui nessa casa. O requerimento foi pedindo ao executivo para que procure os responsáveis pela liberação dessa festa, no caso a polícia militar, para que eles digam o porquê que Itapé é tão severa para liberar, para conseguir liberar uma festa de paredão aqui, tem aquela severidade, é difícil. E nas cidades vizinhas acontecem. Então assim, só para que digam em relação a essa questão de ser dois pesos e duas medidas, porque nós somos muito cobrados em relação a isso, então, para dizer essa questão, o porquê que Itapé tem essa dificuldade. Realmente eu concordo, foi até a bolsa que faz esse requerimento, porque Ibircaraí faz festa de paredão, agora mesmo está tendo em Pau Brasil, festa de Micareta e tem paredão, e o paredão também gera renda, então, para o município, quanto para os comerciantes locais, mas era só essa minha dúvida e boa noite a todos. Ainda continua franqueada a palavra com a palavra o vereador Erikson. Senhor vereador, senhor presidente, vereadores, assistentes, eu também concordo nessa questão de Ibircaraí, porque eu acho que a pandemia já se foi, hoje está liberado de qualquer lugar alternativa, se quiser, mas está liberado para entrar em qualquer lugar sem máscara hoje. Então, eu não acho porque está tendo proibição de ter alguns eventos com paredões, desde quando não vem para prejudicar, porque se nós, vereadores aqui, o prefeito, for só ouvir a polícia, não vai ter paredão nunca, porque a polícia por eles não tem, porque não quer ter esse trabalho de estar aprendendo, não está fiscalizando, é obrigação da polícia é tomar conta e proteger a sociedade, independente, quer dizer que o povo não vai se divertir, porque a polícia não quer, porque tem pouco contingente de policiais, nós não temos nada a ver com isso, se vai ter paredão, ou até outros locais paredões, o que é que acontece, ele peça mais reforço, porque a população não pode pagar por isso, tem que haver festa, tem que ter ódio, mas tem que haver festa, porque muitas pessoas dependem desses eventos para sobreviverem, então foi bem esclarecido essa questão e pedido ao prefeito para que possa passar para nós aqui dessa casa, qual é o motivo de não estar acontecendo. Em relação ao projeto dos empresários, eu não sou contra, não sou a favor, agora eu acho que deveria vir assim, permenar uma planta já do que vai acontecer no terreno que vai fazer uma pousada, coisa, como um dia o senhor me falou, uma pousada, que a gente apiaçava e máquinas, parece que máquinas, uma empresa que tem a plenagem, então, ele trouxe esse projeto, aí talvez seria até mais fácil, mas eu sou a favor da doação, porque ele gera empregos aqui e rendas, então, eu sou a favor de que seja doado o terreno para ele, muito obrigado e boa noite. Ainda continua franqueada a palavra. Ainda continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, convido a todos para a próxima sessão e declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Então, o o